Oi meu povo, hoje estamos a caminho de mais uma aventura Você que chegou hoje no canal e não conhece a gente, eu sou o Abraão, ela é Ana Paula, minha esposa E hoje nós vamos fazer uma aventura bem legal e diferente ainda, hein? Vamos que vamos! Então, o que a gente vai fazer hoje? Vocês já sabem, amor, o que a gente vai fazer hoje? Eu já sei, estou ansiosa até Olha só, nós ganhamos um sorteio E aonde foi? Foi no Feirão do Bebê e lá havia um... Pra gente preencher um card pra ganhar um bom diário num hotel E aí, nós fomos sorteados Então nós ganhamos a diária num hotel E hoje nós estamos indo lá desfrutar Então a nossa aventura vai ser bem relaxante, digamos assim Chegamos, gastamos 10 minutos de casa pra cá, bem pertinho Eu vou pedir só a gentilidade e senhores preencherem a ficha, tá bom? Ok Isso é muito presepeiro, né? A gente sair de casa, na nossa própria cidade, pra vir pro hotel Mas também foi grátis, né? Então a gente ganhou essa hospedagem De graça, né? Tudo vale, a gente aproveita tudo É bom que a gente dorme num lugar diferente, né? Na cama diferente Afinal, também a gente tava precisando de... Um momento antes do bebê nascer O de mel antes Então é isso, aqui começa... Uma diária no hotel Uma diária no hotel Inteira Aqui é o quarto, já entra E ó, banheirão Secador de cabelo que a mulher, ela gosta Aqui tem a Ana Paula Meu bebezinho Uma coisa que a gente gosta muito E que nós não temos em casa ainda É ar-condicionado Devido ao momento do mundo Aqui o hotel ainda tem algumas restrições Por exemplo, o café da manhã Tá sendo servido diretamente no quarto Então não é aquele bifezão self-service Eles vão trazendo no quarto o café da manhã Que a gente escolheu lá Pois é, pessoal E desde que nós voltamos aí da nossa pintura da América do Sul O nosso apartamento ainda está alugado Então nós ainda estamos vivendo com os nossos familiares E por isso que a gente aproveitou essa oportunidade hoje De conhecer um novo hotel aqui em Brasília E nos sentimos um pouquinho turistas Ah, e outra Essa aventura é das que eu mais gosto Porque eu pensei que eu ia ser uma grávida forte Mas tá difícil, gente Tá difícil E pensar que eu vou passar aqui 24 horas deitada E não tem nada melhor E é claro que a gente não ia vir para um hotel Assim E deixar de trazer coisas gostosas para a gente comer, né O que a gente trouxe? Olha só Olha só o que a gente trouxe Água, que é essencial para a gente comer Maçã Kiwi Ai, tá no saco Tá no saco E eu fiz sal da pele E mais uma cerveja Aí hoje a gente aproveita para assistir os filmes Que a gente estava querendo assistir há algum tempo já Agora assistindo o filmezinho ali Comendo um Master Potato Batata A Napala tomando Água com gás Água com gás e kiwi É kiwi? E eu? Não podia deixar de ser diferente Tomando minha cervejinha Agora são 5 horas da tarde A gente chegou aqui em 2h30 Daqui a pouco eu vou pedir alguma coisa para comer Porque eu estou ficando com fome já Nós pedimos um lanche no iFood Aí a gente pediu para entregar na recepção do hotel Gente, essa vida de grávida não é fácil Estou morrendo de azia E queimação Adivinha o que chegou aqui para a gente, galera? Pizzazinha Tem nada melhor na vida que comer Comer é bom demais A pizza estava muito boa Agora vamos voltar a curtir a preguiça Porque hoje o dia é só curtir a preguiça Amanhã a gente faz as coisas que tem que fazer Mas se bem que amanhã é domingo Então amanhã também vou curtir a preguiça Olha só Essa é Pringles aqui De 41 gramas Bem pequenininha Adivinha só o preço disso aqui R$ 9,90 R$ 9,90 Somente isso aqui de batata Hotel é caro A água R$ 4,00 A água a gente trouxe de casa Porque também não vou ficar pagando R$ 4,00 Na garrafinha de água não É, depois de assistir filme Agora vamos tomar um banho Porque já é hora de dormir Não sei porque mas eu acho que o chuveiro de hotel sempre é mais gostoso do que o chuveiro da nossa casa Pelo menos alguns hotéis, né? Nem todos Porque a gente pegou um hotel na Argentina Em Buenos Aires Que era super ruim Super, super, super O quarto era ruim O chuveiro era ruim O banheiro O hotel em si era muito ruim Tem até um vídeo aí Vou deixar o card aqui pra vocês verem O hotel bizarro Mas esse aqui é muito bom Sério Água quentinha Água forte Muito bom Boa noite pessoal Até amanhã então Boa noite Bom dia Bom dia pessoal Dormimos bem pra caramba O café da manhã tá quase chegando no quarto A gente marcou o café da manhã pra oito horas da manhã É, já são sete e quarenta já E ficar num quarto de hotel aqui assim Desse jeito a gente lembra quando a gente tava no Ushuaia Que a gente não podia nem sair Não podia fazer nada Tinha que ficar dentro do apartamento lá A gente alugou um apartamento Lá em Ushuaia E ficamos lá Tá ótimo também Comer Tomar o último banho do hotel E já já a gente vai embora Com essa história de trabalhar em home office A gente fica com a sensação de que A gente nunca tem folga A gente tá lá em casa Assistindo uma televisão E pensando Pô, hoje do dia eu tô trabalhando Além disso Além disso, em casa a gente nunca fica sem trabalho Sempre tem uma louça pra lavar Uma comida pra cozinhar Então tirar um dia assim Tomar um café na cama Esquecer que tem trabalho Esquecer que tem casa pra limpar É muito bom Dar uma descansada aí E só pra constar Eu gosto muito de trabalhar em home office Mas às vezes a gente fica meio Sobrecarregado, né Como eu falei pra vocês Lá no início do vídeo Aqui a gente ganhou Num sorteio Foi pura sorte Não foi patrocínio nem nada Mas foi ótimo Foi ótima a experiência Foi muito bom tirar esse dia pra nós Pra descansar aí Quero deixar aqui também um agradecimento A Travel Pass Turismo Que foi a empresa que Proporcionou Esse dia aqui maravilhoso pra gente Eles foram muito atenciosos Desde o início Então a gente já deixa aqui O nosso agradecimento Que tipo de hóspede é você? Você é organizado ou bagunceiro? A gente mal chega no quarto de hotel A gente já apronta um furacão aqui Bagunça tudo Joga as roupas pro lado Joga as mochilas no chão Comentei se você é organizado Ou se você é bagunceiro Quando você chega num hotel Eu sou bagunceiro Muito Saindo do hotel agora Vamos curtir o domingão Isso aí meu povo Vamos que vão galera Valeu, tchau tchau